Coisas que me irritam no Stardew Valley. Acabar a água do regador sempre quando a gente vai regar a última semente. Bem no dia que a gente precisa da Marnie, ela nunca tá trabalhando. Precisar comprar algo no PR e esquecer que é quarta-feira e ele está fechado. Pescar lixo. Isso é uma coisa que me deixa irritado. E a última e na minha opinião a pior. Dar um item importante pra algum NPC de presente sem querer. Se gostou do vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por me assistir até aqui. E até o próximo vídeo.